A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motociclista de 33 anos, transportando drogas na BR-459. Foi no trecho, entre postos de caudas e caudas, bem no início da noite de ontem. Tá aí a droga, o capô da PRF da viatura, sempre atuando aí na BR-459. Durante uma fiscalização, no quilômetro 22 da rodovia, foi dada a ordem de parada ao piloto que seguia uma Yamaha Phaser. Placa de postos de caudas. O motociclista tentou fugir da abordagem e aí deu início ali a uma perseguição. Após a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito 51 pinos de cocaína, 129 gramas de cloridrato, também de cocaína e 511 gramas de crack. Ainda segundo a polícia, as drogas apreendidas, toda vez que a polícia age na apreensão de drogas, o que acontece? Ela causa um impacto nessa pirâmide financeira que é o mundo do tráfico de drogas. Nesse caso aí, o prejuízo para o trafica é na casa dos 15 mil reais. O motociclista foi preso e encaminhado para a delegacia aqui de postos de caudas. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran. PRF em ação também é garantia de notícia aqui no plantão, hein? Bacana, um abraço ao Daniel, Vandelei, meus grandes amigos da PRF.